Música Eu sofro via falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver É como se que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois que tanto eu amo a danviga a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois que tanto eu amo não vira meu lado Fiquei sentindo algo diferente Naquele dia que encontrei contigo Pois nós que brotam na alma da gente E escrevendo dizer não consigo Meu sentimento mais puro e sublime Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora sei que a paixão Agora sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e sublime Paixão ingrata que eu choro e reclamo Naquele dia que eu choro e sublime Naquele dia que encontrei contigo Eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois que tanto eu amo a danviga a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Por ser tanto eu amo a danviga a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo